You're now listening to A-Rod Music Niga, eu sou street tipo que vivo embaixo da ponte Vocês são street sick do motivo por no encontro Dizem sem raças, vieram marcar ponte Mas daqui não passam, sem imatomo e ponte Querem vender na minha street sem contrato e obra Mas eu tô com o André Santos, presidente da Câmara Vim causar o caos, HD e no vários graus do R.A.P Vindo branco em pedra, Flintstone Seis bitches vão fazer o que fizeram Bill Clinton Bem-vindos ao caos, mantém a postura Eu não me cansar de dizer que o M-Pita não é o caos Bem-vindos ao caos Bem-vindos ao caos Go! You're now listening to A-Rod Music A-Rod Music Amém.